Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2 da Scander, Enfermagem e UTI não-natal. Nessa unidade, aprenderemos sobre o manuseio dos equipamentos da UTI não-natal. Conheceremos e manusearemos os equipamentos utilizados para o RN normal e outras orientações. Conheceremos e realizaremos o transporte do RN até o parto. Também vamos conhecer e manusear outros equipamentos utilizados em neonatologia. Vamos aprender sobre fototerapia e dar assistência de enfermagem. Conheceremos e manusearemos o radiômetro e o bilispote. Bom, nós ficamos por aqui. Até a próxima e bons estudos!